Oi meus amores, tudo bem com vocês? A LG acabou de lançar 3 novos smartphones que são o K52, o K62 e o K62 Plus. E nesse vídeo eu trago unboxing e primeiras impressões do K52, que é o smartphone mais básico entre eles, que tem uma traseira super diferenciada. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, com frete super rápido, sem taxa e muito confiável. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! E eu já tô aqui com a caixinha dele e primeiramente já dá pra ver as 3 cores dele aqui. Tem a cor vermelha, a cor cinza e a cor verde. E eu tô aqui com a cor cinza. E aqui do lado tem algumas especificações dele. Tem aqui falando as suas 4 câmeras, tem aqui a sua tela de 6.6 polegadas HD+, e tem aqui 2.0 GHz octa-core, 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. E também ele tem uma bateria de 4.000 mAh, com a sua resistência militar aqui embaixo também. Aqui do outro lado tem falando melhor das suas 4 câmeras. Tem aqui falando da sua câmera principal, câmera inteligente, alta definição com inteligência artificial, de 13 megapixels. Também tem a sua câmera ultra-wide, muito mais em uma foto, de 5 megapixels. A sua câmera macro, foco em todos os detalhes de 2 megapixels. E o modo retrato, fundo desfocado de 2 megapixels também. Agora eu vou abrir aqui a caixinha dele pra mostrar pra vocês. Prontinho, abri a caixinha dele aqui e já podemos ver o smartphone, que vamos ver daqui a pouquinho. E agora vamos ver o que tem aqui embaixo. Aqui vem esse manualzinho, então vem esse manualzinho aqui primeiro. E também tem aqui uma capinha, então vem uma capinha junto com ele e isso é muito bom pra proteger o seu celular enquanto você não compra outra capinha do jeito que você quer. Vem essa capinha aqui transparente de silicone e é muito bom pra proteger seu celular contra risco, etc. Então, muito bom mesmo. E também tem aqui um carregador, então vem esse carregador aqui de 10 watts. Então, tem esse carregador aqui de 10 watts mesmo. Um carregador padrão aí, USB-C. Então, vem esse carregador bonitinho aqui. E também tem um cabo USB-C pra você poder carregar o seu smartphone. E agora, aqui também tem fone de ouvido. Então, também vem fone de ouvido junto com ele. Vem esse fone de ouvido aqui, básico mesmo, bem básico aí. Mas vem sim um fone de ouvido pra você poder utilizar junto com ele. Então, vem uma capinha e um fone de ouvido. E também, agora, também tem aqui uma chave ejetora pra você abrir a gaveta de chip e de cartão de memória. E não tem mais nada aqui dentro da caixinha dele. Só isso mesmo. E agora, eu vou pegar o smartphone pra gente poder ver ele. Prontinho. Já tô aqui com o smartphone. E como eu disse, eu tô aqui com a cor cinza. E aqui já dá pra ver esse design dele bem bonito, ó. Bem bonito mesmo. Tem essas ondinhas aqui. Mas, primeiramente, eu vou tirar esse plástico aqui pra poder ver melhor. E aqui nesse plástico, tá falando de bateria não removível. Não remova a tampa traseira ou a bateria. Porque parece muito aqui, ó, que dá pra remover. Mas não dá, não. Então, não pode remover aqui essa tampa traseira dele. Prontinho, ó. Agora, podemos ver a traseira dele melhor aí. E como eu disse, tem esse design aqui bem bonito. Essas ondinhas aqui. E essas ondinhas aqui não é só desenho. Essas ondinhas aqui, se você colocar o dedo, dá pra sentir. Então, não é um desenho. A traseira dele que é assim mesmo. Então, dá pra sentir essas ondinhas. E aqui tem LG aqui embaixo. E aqui tem as suas quatro câmeras com o flash aqui do ladinho. Mas é bem bonita, sim. Essa traseira é bem diferente. Eu gostei bastante. Agora, aqui do lado, tem aqui o botão do Google Assistente. Então, vem esse botão aqui pra você abrir aí o seu Google Assistente. Tem também o botão de volume mais e menos. E tem aqui a gaveta de chip. E essa gaveta aqui é tripla. Então, tem como você utilizar dois chips e um cartão de memória facilmente nesse smartphone. E aqui do outro lado tem o botão power. E esse botão power é também o sensor de impressão digital. E vamos ver se funciona bem ele aí, se desbloqueia rápido ou não. E aqui em cima tem o microfone, somente isso. E aqui embaixo tem a entrada pra fone de ouvido, tem o microfone, a entrada pra carregamento USB-C e um alto-falante. E aqui a tela dele tem esse plástico que eu vou tirar aqui pra gente poder ver a tela dele. Então, eu já tirei o plástico dele aqui e já aproveitei e liguei ele também. Então, já dá pra gente ver a tela dele aqui, que é uma tela de 6.6 polegadas, como eu disse, IPS LCD. Com a resolução HD Plus aí. E tem 266 ppi de densidade. E aqui já dá pra gente ver que tem poucas bordas. Então, tem pouquíssimas bordas aí na sua tela. E essa tela tem a proporção 20 por 9. Então, é uma tela bem grandinha aí. Eu gostei bastante da tela dele. E tem uma boa cor, né? Tem uma boa saturação aí. Uma boa cor mesmo. Gostei bastante das cores aí da sua tela. Ele aqui tem o processador Helio P22 da MediaTek. E como eu disse, também tem 64 GB de armazenamento e 3 GB de RAM. E esse processador é um processador mais pra uso do dia a dia. Mais pra uso de WhatsApp, Instagram, etc. Não é focado pra jogos. Os jogos mais pesados vão rodar na qualidade média e baixa. Não vai rodar na qualidade mais alta que tem. Então, se você quiser um smartphone pra jogos, se você gosta de jogar jogos nas qualidades mais altas, esse celular não é pra você. É um celular mais pra uso básico aí do dia a dia mesmo. Mas, vai rodar os jogos sim na qualidade média e baixa aí os jogos mais pesados. E ele tem uma bateria de 4000 mAh. Então, até que é uma bateria boa, sim. Bem boa. Com o seu carregador aí de 10 watts. E ele vem aí atualizado aí pro Android 10. Então, vem com o Android 10 nele. Agora, vamos ver se funciona bem aqui a impressão digital dele ou não. Se desbloqueia rápido ou não. Então, vou colocar o meu dedo aqui, ó. Prontinho. Desbloqueou rápido. Muito rápido mesmo. Sem falhas e sem lentidão, ó. Desbloqueia bem rápido, sim. Então, funciona muito bem a impressão digital dele aqui. Eu até acho muito bom a impressão digital dele aqui. Porque você pega o celular assim e já dá pra desbloquear ele rapidamente aí com o seu dedo. Agora, eu vou abrir aqui a câmera dele pra mostrar ela um pouco pra vocês. Aqui tá na câmera principal mesmo. E pra ir pra câmera ultrawide, você tem que vir aqui, ó. Que abre a câmera ultrawide. E pra voltar pra câmera principal, você vem aqui que volta pra câmera principal. Aqui tem o modo retrato. E aqui do ladinho tem o mais que você vai pra câmera macro. Eu vou fazer um vídeo de funcionalidades das câmeras dele pra mostrar tudo que tem nela. E eu vou fazer muitos outros vídeos com ele também. Então, se você tá interessado nele, fiquem ligados no canal porque vai sair vários outros vídeos. Eu tive que parar a gravação aqui porque começou a chover muito forte e ia ficar com barulho aí no vídeo. Então, se ficou com algum barulho de chuva, algum barulho aí, me desculpem. É porque começou a chover muito forte mesmo e eu até tive que parar de gravar. Mas, voltando aqui, eu tirei algumas fotos com ele pra ver como as câmeras dele se saem. Então, eu vou mostrar essas fotos pra vocês aqui agora. Primeiramente, eu tirei essa foto aqui com a câmera principal, né, de 13 megapixels. E a foto se saiu muito bem. Tava bem iluminado aqui. E a exposição dessa foto ficou muito boa. E a qualidade, a nitidez da foto ficou muito boa também. E a saturação, tudo ficou muito bom. Então, gostei bastante da qualidade aí da câmera principal dele. Gostei bastante dessa foto aqui. E aqui agora, eu tirei a foto com a câmera ultrawide. E eu também gostei bastante. Ficou bem iluminado aqui. A exposição ficou muito boa. Não ficou escura, né, tão escura aí. Igual os outros smartphones, né, que a câmera ultrawide fica mais escura. Então, ficou muito bom. Só que quando você dá o zoom assim, perde a qualidade. Claro que perde a qualidade. Mas, assim, normal, a câmera se sai muito bem. E fica com uma qualidade muito boa. E uma exposição muito boa também. Gostei bastante da câmera ultrawide dele. Vindo aqui pro lado agora, eu tirei essa foto aqui com a câmera de modo retrato, né. De modo de profundidade aí. Pra dar o desfoque no fundo da foto. E era pra focar aqui na bonequinha. E focou certinho aqui nela, ó. Desfocando a caixa aqui atrás. Desfocando o outro objeto aqui, ó. Então, se saiu muito bem o modo retrato dele. Desfocou até aqui embaixo, ó. Tá vendo aí? Tudo desfocado aqui em volta dela. E nela ficou focado. Então, se saiu muito bem o modo retrato também. Aqui agora tem a foto com a câmera macro. Que dá pra você tirar fotos de pertinho. Sem perder muito a qualidade. Então, você pode tirar fotos de detalhes de plantas. De inseto. Do que você quiser aí. Então, dá pra fazer fotos bem legais com essa câmera macro. E aqui agora eu tirei a foto com a câmera frontal, né. Essa câmera aqui. Que tem 8 megapixels. E também se saiu muito bem. A qualidade é muito boa. A nitidez é muito boa também. E a exposição também é muito boa. E também eu tirei a foto com a câmera frontal no modo retrato também. E eu também achei que se saiu muito bem, ó. Desfocou certinho aqui o meu cabelo. Desfocou o fundo lá atrás. Bem certinho. Então, se saiu muito bem também o modo retrato na câmera frontal. Então, esse foi o unboxing e primeiras impressões do LG K52. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação aqui embaixo. Pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone. Não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.